Eu dança, pro meu corpo ficar, oh dará-da-da-da-da-da Minha cara, minha cuca ficar, oh dará-da-da Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, oh dará Pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, que dá-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, guitarra Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar odada Ficar odada Minha cara, minha cuca Ficar odada Ficar odada Ficar odada Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar odada Pra ficar tudo joia, nada Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, guitarra